O laudo médico tem vencimento? Na verdade, isso é um tema espinhoso em todo o Brasil. O laudo médico não é um produto de prateleira. Nem deveríamos falar sobre vencimento ou data de validade do laudo médico. Fizeram até umas leis a respeito disso, mas extremamente populistas e de cunho bem demagógico. A população comemorou, mas a lei não pegou e ninguém teve mais acesso à saúde por causa dela. Aliás, antes de falar de datas e validade, preciso apresentar uma correção. O laudo médico é um documento emitido após exame ou avaliação por perito médico. O documento que é emitido após a consulta médica se chama corretamente de relatório médico. E se for para acesso a serviços de saúde específicos, pode ser chamado relatório médico consubstanciado. Contudo, os relatórios médicos tecnicamente se prestam a uma finalidade informativa das circunstâncias correntes e atuais do paciente. Ele pode não ter validade, mas recebe a data do dia de sua assinatura. E devem ser respeitados dentro da jurisdição em que foram produzidos. Por exemplo, um relatório médico documentando uma lesão ou doença única e aguda pode não ter relevância vários anos depois. E pode ser considerado expirado em alguns casos. Por outro lado, um relatório médico documentando uma condição crônica ou deficiência não deveria ser tratado como tendo prazo de validade, pois a condição está em andamento e o relatório continuaria sendo relevante, ao menos para atestar o diagnóstico. Quanto ao tratamento continuado expresso em alguns laudos, daí é outra história. Algumas instituições, convênios, órgãos públicos ou programas específicos podem requerer um relatório médico recente para conceder determinados benefícios, serviços ou isenções. Tal exigência não está condicionada apenas ao diagnóstico, mas também às demandas necessárias ao tratamento. Daí a necessidade do paciente ter que ser avaliado em consulta por seu médico. Não use a desculpa de que o laudo não tem validade para não realizar mais consultas regulares. Isso pode ser extremamente prejudicial. E em se tratando de uma criança com um transtorno do neurodesenvolvimento, o abandono das consultas regulares faz com que se perca oportunidades importantes de ajustes de conduta. Em geral, os relatórios médicos são considerados parte do prontuário do paciente, este é um documento permanente e não deve expirar. As informações médicas contidas em um relatório podem ser usadas para embasar decisões e tratamentos médicos futuros, e normalmente são consideradas parte do histórico médico contínuo do paciente. Um ponto muito importante é observar que alguns serviços e departamentos podem ter regulamentos específicos que regem a retenção e uso de relatórios médicos. Por isso, é uma boa ideia verificar com um profissional de saúde ou agência governamental relevante se você tiver dúvidas específicas sobre a validade ou inspiração de um documento médico antes de recorrer ao serviço. Por exemplo, concessionárias de transporte público aceitam relatórios emitidos por certos especialistas e dentro de certo período. Serviços de previdência e de seguro também têm suas arbitrariedades. Enfim, acredito que tudo seria melhor colocado se o paciente fosse o centro do cuidado e pudesse realizar suas consultas sempre que necessário, independente de ter ou não ter um relatório novinho. O foco deve ser a saúde e não a burocracia. E aí, qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários! Caso sua criança precise de uma avaliação personalizada e especializada, agende uma teleconsulta no link da descrição. Gostou? Curta e compartilhe! Assim, outras famílias terão acesso a esse conhecimento.